Aprender um pouco mais sobre os cuidados com a saúde e a importância do papel do homem na família, na sociedade e na igreja. Esses foram alguns dos temas de um encontro direcionado ao público masculino que aconteceu na Igreja Adventista de Botafogo durante toda a manhã de domingo. Uma celebração que quis mostrar para os participantes a importância do homem para os planos de Deus e como o papel masculino tem ficado deturpado nos dias atuais. Com o tema Restaurando o Sacerdócio, um encontro promovido pelo Ministério da Família contou com a participação de palestrantes e pastores que falaram para os homens presentes sobre como o ideal de família planejado por Deus tem sido mudado rapidamente e como isso afeta diretamente a espiritualidade. Deus quer que todo homem seja semelhante ao Altíssimo. Esse é um plano lindo, é extraordinário e mexe com nossas emoções porque como homem eu me enxergo assim e uma vez me enxergando como semelhante ao Altíssimo, eu vou olhar para o meu próximo de um olhar diferente, com um olhar diferente, com paixão, com amor, com misericórdia. É um plano divino. O encontro também aproveitou a temática do Novembro Azul para alertar os homens sobre a necessidade de se prevenir contra o câncer de próstata e de outras doenças que ameaçam a saúde masculina. Hoje nós temos uma incidência muito grande, seja por falta de informação, seja por falta de interesse, de homens que acabam tendo a sua vida ceifada por causa de uma doença que tem abarcado a área masculina da igreja. Então, acredito que é papel sim da igreja atender, informar, incentivar e motivar não só os seus membros, mas como aqueles que são simpatizantes, a ter cuidado com a sua saúde e ter um pouco mais de vida aqui nesta terra. De acordo com o pastor, o encontro direcionado aos homens foi realizado também pela necessidade que a igreja sentiu de falar diretamente com esse público. A igreja Adventista, nos tempos modernos, ela tem visto a necessidade de resgatar a figura masculina dentro de casa, na igreja e até do homem consigo mesmo. Frente às diversas situações e aos diversos movimentos que estão acontecendo no mundo moderno, nós vimos essa necessidade e a Associação Rio de Janeiro, ela tomou a iniciativa para fazer, pelo menos aqui em nosso campo, o primeiro encontro dessa natureza, o primeiro encontro para a área masculina da igreja. Então, se esse homem se coloca como a imagem e a semelhança do Altíssimo e ele reconhece o papel dele dentro de casa, eu penso que essa é a grande lição. Nós saímos daqui um pouco mais envolvidos, comprometidos com essa missão de viver o nosso sacerdócio, de viver o chamado que Deus fez para nós.